O assunto agora é saúde, né? A Sociedade Brasileira de Diabetes aponta que há pelo menos 17 milhões de pessoas com diabetes no país. Gente do céu, é, isso é um problema sério, viu? A doença não tem cura, né? Mas pode ser controlada. Nesta quinta-feira, dia 14 de novembro, é comemorado o Dia Mundial do Diabetes. É conscientização, né? Balança a reportagem. Há mais de 30 anos, este advogado descobriu ser portador de diabetes. Ele carrega consigo medicamentos, seringas e aparelhos. Tudo isso para fazer o controle da doença. Fizemos aí com quase 20 anos, eu descobri, tinha uma sede muito excessiva, meus olhos estavam turvos, ou seja, tinha uma visão boa, urinando muito, perdendo muito peso. Na minha família não tinha nenhum caso de diabetes até então, e ali você fica também perdendo peso e muito fraco. Eu procurei o hospital e a minha glicose estava quase em 600, quase, ou seja, é um ponto de você até ter um problema grave. E desde então, nós estamos fazendo um controle de uso de insulina diário. Ele faz o uso de insulina pelo menos seis vezes ao dia. Mas a prática regular de exercícios físicos, como por exemplo a corrida, melhora o controle glicêmico, diminui os fatores de risco e aumenta o bem-estar. Bom, gente, diabético tipo 1, toma insulina seis vezes ao dia. Maior que está ainda. Não vai estar na mão. Doença extremamente grave, uma doença que tem que ter um cuidado, alimentação, exercício, medicamento, orientação médica, uma paz espiritual também para você ter sabedoria para vencer e uma boa atividade física. E o principal, você consegue vencer. Eu digo eu, graças a Deus, tenho 25 anos quase e não tenho nenhum sintoma da gravidade, porque ela pode te lesionar os seus olhos, as suas vistas, pode lesionar os seus rins. Ou seja, pode trazer diversos problemas devido ao mau controle. Segundo a sociedade brasileira de diabetes, cerca de 17 milhões de pessoas no Brasil convivem com a doença. A instituição ainda justificou que o número vem crescendo por causa do envelhecimento da população, o aumento do sobrepeso e obesidade e os hábitos de vida pouco saudáveis. Mas o que muita gente não sabe é que existem dois tipos de diabetes. Tipo 1, só no Brasil hoje, dado de 2024, pela Sociedade Brasileira de Diabetes, nós temos 588 mil pessoas entre crianças e adolescentes acometidas, totalizando até de 3 a 17 milhões de brasileiros com diabetes, sendo tipo 1 ou tipo 2. Então, o tipo 1 é causado, é uma doença autoimune, causada pela destruição das células do pâncreas, que é o órgão que produz a insulina. E aí, então, essa pessoa fica incapaz de quebrar aquela glicose sem a insulina. E o tipo 2 é causado pela resistência à insulina. Então, ele produz a insulina inicialmente, ele produz, pode ser que pelo tempo de doença ele passe a não produzir, mas inicialmente ele produz, só que geralmente são pessoas que estão acima do peso, com sobrepeso, obesidade. Tem também um caráter de história familiar na família, que adquire a doença ao longo da vida, principalmente nos adultos, mas que hoje a gente tem visto, eu como endocrinopediatra, por exemplo, cada vez mais crianças e adolescentes com diabetes tipo 2. Os dados da Sociedade Brasileira de Diabetes colocam o Brasil entre os 10 países com maior número de pessoas portadoras da doença. Por isso, a conscientização sobre a prevenção é fundamental. O bom controle do diabetes, ele é baseado em 4 pilares, que é reeducação alimentar, a gente não fala em dieta, a gente fala em reaprender a comer, atividade física que tem que ser rotineira, regular e diária, um tratamento individualizado, focado para a realidade daquele paciente, e principalmente nós como endocrinologistas, nós somos focados hoje na educação em diabetes. Educação em diabetes é orientar a família, o paciente, dos sinais, das complicações do diabetes, para que ele tenha uma qualidade de vida e que evite as complicações da doença, que só no Brasil hoje a gente tem, em 90% dos casos, as complicações do pé-diabetes são por, em que a gente tem amputação não traumática, são por mau controle do diabetes. É, e controlar é o grande segredo, né, da situação toda, é dia mundial do diabetes, né, e eu dizia que da importância da conscientização, né, da gente cuidar, cuidar da alimentação sobretudo, né, eu ia falar assim da questão diagnóstica, propriamente dito, mas eu acho que vale falar aqui da alimentação, o consumo de açúcar, né, Lamoneer, é refrigerante, é não sei o quê, não sei o quê, açúcar, faz um suco bem docinho pra mim, aí depois vem a conta, né, muito carboidrato, a gente, arroz e feijão, vai comendo arroz, 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 pão, 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 né, Lamoneer, eu como tudo, os negócios, tudo que o Lamoneer escreve pra mim ali, nutricionista, Lamoneer.